E aqui? Tá bem. Então, Pixie, se você se meter em problemas e eu não estou perto, preciso saber como te proteger. Se esse animal grande quer te fazer mal, o que você faz? Oi, eu sou a Pixie. Por favor, não me faça mal. Melhor sermos amigos. Oi? Não, peça para não te fazer mal. Agarre o pescoço dele. Assim? Não, falo de morder o pescoço com os seus dentes. Mas se eu fizer isso, ele não vai ser meu amigo? A onça tem músculos e garras potentes e consegue trepar em qualquer árvore. Nossa, que incrível subir em árvores. Eu adoraria ter garras. Pixie, você tem. Você é uma gata. Você tem garras. Não, tá vendo? Só tenho essas patinhas. Só mexer os dedos. Hum, ok. Assim? Hum, hum!